Eu sinceramente achei esse final de Kimetsu uma obra de arte, porque convenhamos eu não imaginava um final tão lindo quanto esse, a nossa querida Nezuko finalmente voltando a falar, só que melhor ainda é ver a Michisura impressionada no momento, a reação que ela expressou foi simplesmente linda. Eu estava falando, mas eu estava falando. Eu estava falando, mas eu estava falando.